Música Nova promessa de leilão do Hospital Santa Casa de Misericórdia. A venda está marcada para o dia 3 de novembro, a partir das 8 horas da manhã na Justiça do Trabalho. A Santa Casa de Misericórdia é uma das instituições do Sistema de Saúde do Estado. Após perder em 2003 o atendimento do Sistema Único de Saúde, a Santa Casa passou a enfrentar problemas para garantir o atendimento. Com a perda de receita, a direção da instituição reuniu os 120 funcionários e comunicou-lhes que, em razão da falta de recursos, todos seriam demitidos. Alguns recorreram à Justiça, que determinou a penhora de bens da Santa Casa. Para evitar o leilão do prédio, os cerca de R$ 20 mil arrecadados com aluguéis de salas para consultórios médicos são depositados em juízo, cumprindo o acordo trabalhista, diz a direção. A direção da Santa Casa não quis manifestar-se sobre o assunto e disse que irá aguardar a realização do leilão para, no momento adequado, apresentar o recurso apropriado, mas que, na defesa da instituição, irá até as últimas instâncias.